A gente tem a confirmação agora de 15 mortes mais no município de Mussum. São seis mortes que a gente já tinha a confirmação até aqui e eu acabo de receber a confirmação das dificuldades de comunicação com o município de Mussum, especialmente, que está isolado. A gente recebe com muita tristeza a notícia de que com as águas baixando, todos os esforços que a gente tem lá, dezenas de homens das forças de segurança, o corpo de bombeiros, a nossa brigada militar, atuando, se esforçando. Centenas de pessoas foram salvas, centenas de pessoas foram resgatadas, mas, infelizmente, eu recebo a informação agora de 15 corpos localizados no município de Mussum. Isso nos causa imensa dor, o que faz elevar o número de mortes de seis para 21 mortes neste momento, já configurando a situação de maior volume de mortes num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Dois municípios gaúchos viveram um pesadelo nesta terça-feira. Estamos falando de Mussum e Rocassales, localizados no Vale do Taquari, a região do Rio Grande do Sul mais afetada pelas chuvas que iniciaram no domingo. Ainda na segunda-feira, Mussum já tinha 85% do seu território totalmente debaixo d'água. A comunicação via telefone ou internet era nula. Na tarde de terça, a Defesa Civil encontrou ao menos 15 corpos em uma mesma localidade na cidade. Isso só foi possível, pois o nível da água na cidade estabilizou. Em Rocassales, nesta quarta-feira, seis corpos foram encontrados, no início da manhã. Direto ao ponto de hoje, é sobre o desespero da população à espera do resgate no Vale do Taquari. Fique conosco. A situação de Mussum e Rocassales não é isolada. Outros municípios do Vale do Taquari e da Serra viveram momentos semelhantes. Rios transbordaram em diversas regiões. A água inundou casas, bloqueou ruas e estradas e causou muitos estragos, deixando desabrigados e desalojados. A enchente do rio Taquari já é considerada uma das maiores já registradas na história da região, superando cheias históricas como a de 2020 e a de 1956. Famílias se abrigam nos telhados das casas para serem resgatadas de helicóptero. Em Lagiado, um grupo de pessoas subiu em um ônibus para fugir da força da correnteza. Essas cenas não são de filme e tão pouco inéditas em Solo Gaúcho. A última enchente, nesta mesma proporção, ocorreu em 2020. Mais recente ainda, em julho deste ano, um ciclone castigou algumas regiões gaúchas com inundações e vendavais violentos. Moradores da cidade de Estrela, também no Vale do Taquari, contaram ao repórter Felipe Faleiro sobre a angústia de ver a água subir e invadir suas casas. O jornalista e o fotógrafo Ricardo Justi caminharam pelo município para verificar o impacto da enchente e conversar com os moradores. Janaína Schwarzer é síndica de um edifício em Estrela. A mobilização dos moradores começou na segunda noite. Com a garagem inundada, ela teme que a água chegue aos apartamentos. Como é que foi para vocês aqui, então, a água já aqui na garagem, tirada nos veículos? Como é que foi essa dinâmica aqui? Assim, ontem à noite, os vizinhos já começaram a colocar no grupo pelas 10 horas da noite que a gente já viu que a água ia chegar. Como eu estou aqui há 15 anos no prédio, agora foi a segunda enchente. 2020 foi menor que essa, né? Que entrou na garagem, nunca tinha entrado. E agora, 2023, então. Só que eu estou assustada, porque eu estou com medo que vai chegar no primeiro piso, né? Nunca aconteceu isso aí. Então, todo mundo tirou os veículos ontem à noite. E estamos acompanhando, né? Porque a gente tem o sistema elétrico, o prédio tem sistema de segurança. Então, eu estou bem preocupada, né? Envolve água. Pedir para ninguém usar água do prédio também. Por enquanto, vocês estão com... Pois é, por enquanto, vocês estão com... Com lustro, né? Tudo. É, o sistema de água, está tudo funcionando. Mas caso continue subindo nos próximos minutos ou horas, vocês não têm que ser obrigados, claro, a chegar. É, se começar a chegar perto do primeiro andar, eu vou desativar o prédio. Vou desligar o sistema de luz, né? Porque isso é muito perigoso, água com energia. Vocês são quantos moradores aqui? A gente é 18 apartamentos, mas nós estamos em 15. 15 apartamentos... Ah, que estão ocupados, né? É, quase. Eu disse que em 2020 foi menor que essa. Foi bem menor. Bem menor. Bem menor, porque eu consegui, eu deixei todo mundo sair e deixei meu carro por último. E eu consegui erguer o máximo com o macaco, o carro, e não chegou a entrar água no carro. Então, eu estava bem mais baixo que isso aí. Bem mais baixo que está agora, né? Na garagem, deve ter chegado, não sei quantos metros ali, mas muito menos. Agora sim, tu estima quantos metros que chegou aqui, tu que conhece mais a estrutura. Pois é, eu não sei, está quase tampando a garagem, né? A garagem, não sei quantos metros tem aí, de entrada, 3 metros? Mais ou menos uns 3 metros? O consultor de vendas, Ayrton Werman, mora no bairro Cristo Rei e Estrela e teve a casa inundada. Fato que o morador nunca havia presenciado. Quando a água chegou, o jeito foi sair de casa e procurar abrigo. A gente nunca passou por uma enchente dessas aí, tanto que lá em casa nunca pegou água. Agora tinha água até o joelho. E que hora foi isso? Entre 8 e 9 horas que começou a entrar água. Da noite de ontem? Não, agora? Agora de manhã. Manhã, hum. E eu já fiz a minha casa mais pra cima, mais alta pra não pegar, mas dessa vez não teve jeito. E lá na tua casa, tá? Pegou água aonde? É aquela casa de dois pisos, né? A parte de cima pegou água também. A gente arredou tudo, botou embaixo de cadeira e fugimos. Mesmo assim foi... É, a gente perdeu um monte de coisa, porque eu tenho um quiosque mais baixo lá mesmo. É um banzé. Tu tem um comércio ali? Não, não. Só um quiosquezinho. Só um quiosquezinho meu, é. Muita coisa ficou na água. A gente ergueu, mas não adiantou, né? Muito... Foi muito além do que a gente tá acostumado, que a gente... Eu já moro, sempre morei aí. Desde os meus cinco anos eu moro ali, mais enchente que nem essa. E agora o que vocês... Agora, agora nós vamos na casa de uma amiga nossa ali, esperar a água baixar um pouquinho pra... Porque quando ela sai de dentro de casa tem que... Tem que começar a limpar. O Correio do Povo segue acompanhando a situação das chuvas no Rio Grande do Sul. Acompanhe as informações pelo Jornal Impresso, no nosso site e também nas redes sociais. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do Jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios do Governo do Estado. O episódio tem apresentação de Lucas Eliel, produção e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Tiago Basso, assistência de Mariana Neck, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto